A existência da Associação Halibur Deficiência Matam Timor-Leste para defender o direito das pessoas com deficiência. A informação foi dada pelo presidente da HDMTL, Gaspar Afonso, no âmbito do 11º aniversário da Associação Halibur Deficiência Matam Timor-Leste, que teve lugar esta sexta-feira. O presidente da Associação pede, por isso, às pessoas com deficiência que estudem, porque os portadores de deficiência podem executar também o trabalho caso obtenham confiança. A adjunta-chefe da Casa Civil da Presidência da República, Enriqueta da Silva, disse que o chefe de Estado continua a tomar atenção às condições das pessoas com deficiência para aceder ao serviço nas instituições de Estado. A adjunta-chefe da Casa Civil da Presidência da República lançou também na ocasião os livros sobre a história da vida do Gaspar Afonso, que tome atenção a mais de 10 mil portadores de deficiência visual em Timor-Leste. Amara ornai se teleagogia do tio RTTL Se inscreva no canal RTTL e deixe o botão de notificação para o comentário para a mídia social Siraceluk.